Para quieto essa coisa rica. O que que tá rindo aí? Vamos com a mãe fazer umas fotos? Vamos? Mas que adianta, não para no ombro da mãe? Só quando o papai não tá. Tem que fazer umas fotos com o pai. De noite não dá. De noite. Hein, Loro? Vamos fazer umas fotos com a mamãe? Vamos, você fica no meu ombro. Vamos fazer umas propagandas, hein, Loro? O que que você acha, Loro? Vamos, Loro? Vou ganhar um monte de likes. Coisa mais linda. Vamos, Loro? Vamos ganhar um likes? Vamos? Bora? Vamos, Loro? Vamos fazer uma foto com a mamãe? Vamos, minha vida? Oi, amor. Você não precisa falar. É só para você aparecer nas fotos. É. Uma coisa puxa a outra. Os dois são lindos. Os dois são lindos. Vem aqui, dá um pedinho com a mãe. Dá, vem. Não pode verificar, mamãe. Como é que você vai fazer foto com a mamãe que não mordeu? É ciumento. É ciumento. Eu sou ciumento. Meu papai é seu amigo. É seu amigo. É... Ouviu...